Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Módulo de Educação à Distância Aberto ao Público da Escola Superior do Ministério Público da União. Vamos falar um pouco sobre o tema do trabalho infantil, esse tema que desperta tanta paixão em uns e para outros é visto como algo normal à infância e à adolescência. O tema será tratado em três pequenas videoaulas. A primeira, destinada a dissertar um pouco sobre a teoria geral a respeito do trabalho infantil, seu conceito, proibições, limitações, seus prejuízos à infância e à adolescência e como o tema está nas leis brasileiras. Uma segunda videoaula falará sobre o tema do trabalho infantil e sua relação com os direitos humanos e o papel do Ministério Público nesse contexto. E uma terceira videoaula será dedicada aos mitos e verdades que envolvem esse tema, o tema do trabalho infantil. Primeiramente, portanto, é necessário saber o que é o trabalho infantil. Para se falar em trabalho infantil, qual o conceito do trabalho infantil? Trabalho infantil é toda a prestação de serviços praticada por uma criança ou por um adolescente abaixo do limite de idade previsto na Constituição Federal. Pode ser uma prestação de serviços direcionada a uma atividade econômica ou ainda a uma atividade de sobrevivência. Pode ser uma prestação de serviços remunerada com finalidade de lucro ou não. O que importa é que haja uma prestação de serviços, que haja uma atividade remunerada econômica de sobrevivência prestada por crianças e adolescentes abaixo da idade mínima prevista pelas leis brasileiras, em especial pela Constituição Federal. E então qual é essa idade mínima prevista no ordenamento jurídico brasileiro? A Constituição Federal, em seu artigo 7º, inciso 33, traz esse limite etário, 16 anos. A Constituição Federal proíbe, portanto, qualquer trabalho. Utiliza-se a expressão qualquer, abaixo dos 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos de idade. E aí é preciso que se diga que esse aprendiz não é aquele aprendiz como o leigo aprende na realidade. Aprendiz é aquele empregado especial que tem um contrato especial de trabalho e que frequenta um curso de aprendizagem. Não basta, portanto, o adolescente estar numa empresa e se declarar aprendiz. É preciso que ele siga todo um programa pedagógico, frequente um curso fornecido por uma entidade que tem a aptidão para fazer esse curso, para que ele possa ser qualificado como aprendiz. Portanto, 16 anos é a idade limite que se tem no Brasil para trabalhar. A partir dos 16 anos, é possível que uma criança, ou melhor, que um adolescente, já seja um empregado como o outro qualquer. Mas aí é preciso um pequeno cuidado. Não é qualquer atividade que o maior de 16 anos pode desempenhar. O trabalho só é permitido, a partir dos 16 anos de idade, se esse trabalho não se desenvolver em uma atividade perigosa, insalubre, em horário noturno, ou que venha a causar algum tipo de prejuízo ao desenvolvimento físico, psíquico, social daquele adolescente. Portanto, a partir dos 16 anos, o trabalho é permitido, salvo se se desenvolver nessas atividades, quando então o adolescente, o indivíduo, somente poderá exercê-lo a partir dos 18 anos de idade. E o que são atividades insalubres, atividades perigosas, atividades que venham a ofender o desenvolvimento físico e social do adolescente? Atividades dessas, portanto, que não podem ser desenvolvidas na forma de trabalho pelo adolescente naquela fase da vida. Atividades insalubres são aquelas que, pelo envolvimento com agentes químicos, biológicos, físicos, podem acarretar algum mal para a saúde, para o desenvolvimento biológico do adolescente. Por exemplo, o trabalho no campo, despejando agrotóxicos na lavoura, é um exemplo de atividade insalubre e não pode ser exercido por maiores de 16 anos de idade. Mas não somente as atividades insalubres, que são vedadas para os adolescentes maiores de 16 anos de idade, também as atividades perigosas, que são atividades perigosas, são aquelas que podem trazer algum risco à própria vida do adolescente pelo manuseio com substâncias combustíveis, com substâncias inflamáveis ou com substâncias expulsivas. E também, atividades que se desenvolvam no período noturno não poderão ser desempenhadas, exercidas por adolescentes maiores de 16 anos de idade. E o período noturno é aquele compreendido entre as 22 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte. Nessas atividades, nem sequer, portanto, maiores de 16 anos poderão desenvolver-nos. Resumindo, portanto, o quadro etário segundo a legislação brasileira, nós temos que até os 13 anos incompletos é vedada qualquer forma de trabalho. Entre 14 e 15 incompletos é possível o trabalho apenas na modalidade aprendizagem. E lembre-se, aprendizagem técnica, legal, não o simples fato de o adolescente estar na empresa se declarar aprendiz. É preciso que ele frequente um curso, tenha um contrato assinado, tenha proteção trabalhista e previdenciária contra eventuais doenças e acidentes de trabalho. E a partir dos 16 anos de idade, o trabalho é permitido, desde que a atividade não seja insalubre, perigosa, noturna e nem ofenda ao seu desenvolvimento psíquico, social e emotivo. Esses são os termos do artigo 7º, inciso 33 da Constituição Federal, que traz do Norte quanto ao que pode e o que não pode dentro do Brasil no tema trabalho infantil. Pois bem, e qual a fundamentação para a Constituição Federal estabelecer esses limites etais? A principal fundamentação é o princípio da proteção integral de crianças e adolescentes. Hoje, crianças e adolescentes são reconhecidas pela Constituição Federal como pessoas em condição peculiar de desenvolvimento. Pessoas que ainda estão se desenvolvendo no seu aspecto biológico, no seu aspecto emotivo, no seu aspecto social e, portanto, precisam ser especialmente protegidas nessa fase da vida. Daí por que o trabalho é proibido nesta etapa da vida? Porque esse trabalho, nesta etapa da vida, ofende esse desenvolvimento, Ofende esse processo de desenvolvimento da criança e do adolescente, trazendo prejuízos insanáveis, insuperáveis, ao seu desenvolvimento biológico, ao seu desenvolvimento psicológico, ao seu desenvolvimento social. O trabalho infantil nessa fase da vida é perverso e traz prejuízos. A primeira ordem de prejuízos que podem ser apontadas são os prejuízos à saúde do adolescente, à saúde da criança. Trabalho nessa fase da vida, considerando que o adolescente, que a criança, ainda está com o seu processo biológico em formação, o seu aparelho respiratório, o seu aparelho cardiovascular, o seu aparelho ósseo, ainda não está totalmente fortalecido, ainda está em processo de desenvolvimento, portanto, frágil. Nesta fase, o trabalho traz para a criança e o adolescente riscos, doenças, acidentes que ofendem o seu desenvolvimento biológico e, por isso, ele serve proibido. Crianças e adolescentes que trabalham se acidentam e morrem no trabalho três vezes mais que um adulto. E esses são dados do Ministério da Saúde. Mas não só prejuízos de ordem biológica, o trabalho infantil acarreta crianças e adolescentes. Há também prejuízos na sua formação social. Crianças e adolescentes que trabalham não aprendem bem na escola. Sequer, muitas vezes, acessam a escola. E, quando acessam essa escola, acabam tendo um déficit de aprendizagem, porque já chegam cansados e já chegam fatigados. Quem de nós aqui que trabalha durante o dia inteiro e vai assistir uma aula à noite, já não chega cansado? Imagine uma criança e um adolescente que ainda não tem o nível de atenção totalmente formado, que esteja em situação de trabalho duro, perverso, ainda vá se deslocar a uma escola e ainda vá aprender. Esse nível de aprendizado é totalmente comprometido. Por isso, o trabalho infantil é perverso também no lado social, porque afasta a criança de uma formação educacional adequada e, portanto, coloca a criança e o adolescente num círculo vicioso de subqualificação profissional que vai se refletir na sua vida adulta e na colocação no mercado de trabalho em condições pouco favoráveis. Trabalho infantil também é prejudicial à questão do desenvolvimento psíquico da própria criança e do próprio adolescente. Infância e adolescência é fase de aprendizado, é fase da brincadeira, é fase do lazer. Essa lazer, essa brincadeira, são importantes para o desenvolvimento psíquico da criança, porque ela vai desenvolver a sua sociabilidade, ela vai desenvolver as suas competências e habilidades no conviver com o outro. Toda vez que o trabalho, portanto, ao retirar esse tempo de lazer, esse tempo de convivência familiar, esse tempo de convivência comunitária, o trabalho a fazer isso, ele traz, portanto, prejuízos ao desenvolvimento psíquico daquela criança. Vê-se, portanto, que por essas razões, trabalho não pode ser permitido às crianças e aos adolescentes, porque ofendem o seu desenvolvimento biopsíquico social e, em última maneira, ofendem a própria Constituição, que prega que esses indivíduos, por serem pessoas em peculiar condição de desenvolvimento, carecem de uma proteção integral que deve ser feita com prioridade absoluta. E como está o tema do trabalho infantil nas nossas leis brasileiras? O tema é tratado, primeiramente, em tratados internacionais, em convenções internacionais, que o Estado brasileiro assinou perante a comunidade internacional. Uma vez postas essas primeiras palavras, sobre uma espécie de teoria geral sobre o trabalho infantil, vamos agora ver, numa segunda videoaula, o trabalho infantil e sua relação com os direitos humanos e o Ministério Público.